Falar mais do que o prospect, do que o cliente. Anota uma regrinha de bolo para você, anota uma regrinha para você nunca esquecer quando você estiver prospectando clientes, onde quer que seja, como é que for, o que quer que você faça. Quem fala mais, perde. Quem fala mais, perde. Quem estiver anotando, pode anotar, tatua no braço, deixa na colinha na hora de fazer reunião, na hora de falar por telefone. Se você estiver falando mais do que a pessoa, você provavelmente não vai conseguir prospectar aquele prospect, ou então se já é o seu cliente, possivelmente você também não vai conseguir ter um bom vínculo com aquele cliente, fazer com que ele aumente o share of wallet. Para quem não sabe o que é share of wallet, é o percentual do patrimônio que você tem sobre custódia. Então, por exemplo, se um cliente tem um milhão de reais, só que fica 500 mil com você na corretora e 500 mil no Banco do Brasil, você tem 50% de share of wallet. Um dos seus objetivos é aumentar para 100% para ter aquele um milhão, e é uma das formas mais fáceis de trazer mais dinheiro. Então, mesmo para o cliente, se você é a pessoa que fala mais, você acaba não conseguindo fazer com que ele aumente o share of wallet, te recomende, goste de você. Por quê? Bom, eu não preciso talvez até falar muito que é chato aquela pessoa que só ela fala. Sabe aquela pessoa que você vai no bar, você está numa festa, você está num jantar, e só ela fala, 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 fala e não deixa ninguém falar, não deixa ninguém complementar, não deixa ninguém ter a opinião. Aí você começa a falar, a pessoa vai lá e te corta. Não é chato isso? Pois é, em uma reunião, se você só fala, ela fica também desinteressante para o seu prospect. O ideal é que ou o prospect fale mais, esse é o melhor dos mundos, quem aí já fez uma reunião, se não fez um dia vai fazer uma reunião em que o prospect sim, fala 80% do tempo, você não fala quase nada e você vai ver que essas reuniões são as melhores, são as que as pessoas investem. Eu lembro de uma, né, que foi bizarra, assim, o cara que é produtor rural, e aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele de gado, uma coisa assim, né, não vou colocar nos detalhes aqui para não expor, mas ele adorou aquele e ele começou a falar do gado, da fazenda, de não sei o que, daquilo e tal, e eu achei interessante, então eu fui fazendo perguntas, conversando com ele, a gente ficou ali, sei lá, 50 minutos falando disso, 45 minutos falando disso, e no final ele falou, pô, legal, gostei, vou fazer um investimento e sim, bora. Isso acontece, pessoal. Por que que isso acontece, tá? Eu estava pensando aqui antes de falar para vocês, porque é algo que é difícil você entender, né? Eu falei, pô, eu vou lá conversar com o pessoal na nossa live de segunda e eu vou lá falar para eles que quem fala mais perde. Como eu sei que quem fala mais perde? Porque eu já vivi na prática isso, né, eu estou há anos prospectando e inúmeras vezes, tanto comigo como com meus alunos, como conversando com qualquer pessoa que entende sobre prospecção, a gente sabe que quem fala mais perde, mas como explicar isso? Eu acho que na vida tem algumas coisas que não adianta você ficar tentando entender detalhamente o porquê, porque só aí você vai fazer. Por exemplo, né, fiquei pensando na fórmula de Bhaskara, quem aprendeu fórmula de Bhaskara na escola, né? Eu estava tentando lembrar como que é a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de não sei o que, dividido por 2a, um negócio assim, né? Tem o delta lá. Cara, na escola a gente aprende lá a fórmula de Bhaskara. Só que, irmão, se você for ficar tentando entender da onde vem a fórmula de Bhaskara, por que que é menos b, mais ou menos, não sei o, delta dividido por 2a, você vai ficar maluco, você vai ficar um ano, você vai ter que fazer uma faculdade de economia, de matemática, pra entender lá como é que veio o teorema do não sei o que, pra você entender uma coisa simples, fórmula de Bhaskara. Só aceita que a fórmula de Bhaskara é essa e vai lá passar na sua prova e vai lá fazer sua faculdade de engenharia, sei lá. Então, essa coisa do quem falar mais perde, ela é muito certeira. Se você não sacou, beleza, você vai entender na prática o porquê disso. Enquanto não entende na prática, tente sempre escutar mais, estimular a conversa do outro lado, do que você falar mais, do que você monopolizar, você monopolizar a conversa. O nosso amigo Luiz Felipe falou aqui, fiz uma hoje, o cara morou nos Emirados Árabes e praticamente só falamos disso na reunião. E aí, deu certo a reunião, Luiz Felipe, foi uma reunião boa? Acredito que sim, né, pra você estar comentando. Porque não adianta também ele falar isso e falar, e aí eu perdi o cliente. Não, mas imagino que tenha sido boa. Pois é, a gente que tá mais habituado, já tem uns anos de mercado, a gente sabe que é assim, né, a gente tá acostumado, que vai lá, fala as reuniões, a reunião, o que que é uma reunião? Se eu vou em uma reunião com você, né, vou eu e o Luiz Felipe fazer uma reunião, ele falou que foi boa. Se vou eu e o Luiz Felipe fazer uma reunião, o que que é esperado? Pô, uma reunião, eu falo uma parte e o Luiz Felipe fala outra. Eu entrego um pouco e ele entrega um pouco. Isso é uma reunião, não é uma apresentação. E uma apresentação, se for uma palestra, pode ser uma apresentação, quer dizer palestra. Se é uma palestra, você vai lá, você fala 90% do tempo, e 10% ali você deixa o pessoal tirar dúvida, fazer uma observação e tal. Mas na palestra até, você não deve deixar isso sair muito, né, porque senão tem gente que fica falando o tempo todo e atrapalha a palestra para os outros. Em uma palestra, o esperado é que o palestrante fale mais. Em uma aula, enfim, esse é o normal. Mas em uma reunião, e o que o assessor, o consultor faz são reuniões, o esperado, a expectativa, é que haja uma divisão na fala, que seja falado metade-metade. Isso vai muito de encontro ao que muitos profissionais fazem, que é aquela reunião maçante, em que ele vai lá, abre uma apresentação no PowerPoint, e fica ali falando sobre si mesmo, por que nasceu e não sei onde, por que com 5 anos veio para não sei onde, e fala, fala, você pode até falar, mas fica aquela conversa enrolada. Aí fala do escritório, que o meu escritório é o maior, o melhor, o mais bonito, porque o gestor do meu escritório é a pessoa digital, que é uma pessoa abençoada. Aí fala da corretora, aí começa a desembuchar, já engata, não pergunta nada, não entende nada do cliente, já começa a falar de mercado, aí vai embora. Com uma hora falando, e no final pergunta para o cliente, legal, gostou, faz sentido, vamos investir? A pessoa fala não, uma pessoa fala, vou pensar, né, que a maioria é educado, eu tenho que treinar muito as pessoas para eles entenderem, né, que quando uma pessoa normalmente fala, vou pensar, me manda por e-mail, vou falar com a minha mulher, normalmente é migué, tá, gente? Você tem que aprender isso na hora de prospectar, não, isso aí é tudo migué, né? Quando a pessoa gosta, ela fala, pô, curti, legal, acho que eu vou fazer sim, ela pode até falar que vai pensar, mas ela fala, não, curti, acho que eu vou fazer sim, só vou ver com a minha esposa e tal, só vou ver isso, isso, aquilo, aí tem outras coisas para a gente falar, mas o importante é, você tem que deixar o prospect falar, até porque eu, por exemplo, cara, eu não monto uma carteira de investimentos, eu não vou ajudar uma pessoa a investir se eu não ouvir ela, se eu não entender ela, porque assim, o que adianta eu ficar aqui meia hora falando de ações se a pessoa é ultra conservadora? Agora, se eu não conversei com ela, se eu não escutei ela, se eu não fiz perguntas a ela, como que eu vou descobrir isso, que ela é conservadora? não tem como, então eu tenho que ouvir ela falando, para chegar à conclusão ali, que, ó, realmente, a pessoa, ela é conservadora, não vou falar de ações, vou falar de renda fixa, vou falar de selic, vou falar de previdência privada, vou falar de debênture, vou falar de NTNB, certo? Agora, se eu conversando ali com a pessoa, ela começa a me falar que ela já faz vários investimentos, que ela tem fundo imobiliário, que ela tem ações, que ela tem isso, que ela tem aquilo, pô, pera aí, é uma pessoa mais vivida já no mercado financeiro, eu vou me aprofundar um pouco aqui, eu vou falar um pouco mais da nossa carteira recomendada, eu vou falar de algumas boas ações que a nossa equipe de análise está recomendando, eu vou falar do cenário para fundos imobiliários, por quê? Porque eu escutei, e a partir do momento que eu escuto o meu cliente, o meu prospect, eu sei o que falar, então, assim, eu, né, me acostumei em tudo, toda reunião que eu faço, nas apresentações que eu faço, inclusive, né, nos treinamentos que eu faço para escritório, eu vou lá e eu pergunto, eu tento entender quais estão sendo os problemas, para eu falar, porque não adianta nada eu chegar lá em um escritório que todo mundo tem, e eu já dei treinamento em escritório, assim, eu já cheguei em escritório que todo mundo tinha 10 anos para cima de mercado, pô, então não adianta nada eu ficar falando coisas mais básicas, eu tenho que falar já, problemas de gestão de carteira de clientes, e como prospectar apesar dela, agora, se eu também vou em um lugar que é um pessoal mais começando ali nos anos iniciais, legal, eu tenho que abordar alguns temas, é mais base da assessoria de investimento, mas eu tenho que perguntar antes de chegar falando, isso vale para reunião, isso vale para palestra, isso vale para treinamento, isso vale para tudo, e, então, cuidado com aquela reunião pronta, que não é nenhuma reunião, é uma palestra de reunião, em que você pega ali o PowerPoint do seu escritório e sai falando ali uma hora sem parar, seja mais conciso, seja mais objetivo, pergunte toda hora se o prospect está entendendo, tente introduzir ele na conversa, porque é uma conversa que você, que a pessoa te dá espaço, é muito mais legal, muito mais divertida.